Olha, e os beneficiários do Bolsa Família vão ter 13º salário. São mais de 2 bilhões de reais extras que vão ser pagos junto com o benefício de dezembro para 13 milhões e meio de famílias do programa. Para que o Bolsa Família chegue a mais pessoas que precisam, o governo fez um pente fino para descobrir irregularidades nos benefícios. Mais de 5 mil pessoas vão ter que devolver os recursos recebidos indevidamente. Cerca de 6 milhões de reais vão ser reembolsados aos cofres públicos. A Cristiane tem 6 filhos e mora nessa casa simples na periferia de Brasília. Para receber os 690 reais do Bolsa Família, mantém os filhos na escola e com as vacinas em dia. O benefício é muito importante para ela. Eu pago aluguel, troco gás, o que sobra a gente cumpre a coisa para a gente casa. O pente fino chegou também ao INSS. O governo fez um levantamento minucioso com o intuito de detectar fraudes. Já foram cancelados 254 mil benefícios com suspeita de irregularidade. Com a iniciativa, o INSS calcula uma economia de mais de 4 bilhões de reais.